Eu sou Maria Isabel, trabalho com dança na Secretaria de Cultura, dou aula de dança, também escrevo poesias, também brinco um pouco na música e eu moro em Suzano, no centro de Suzano, tenho 21 anos. O sarau, eu acho assim, pra mim, é um encontro de tudo que a galera tem guardado e que vem expor, ele tem muito essa coisa de agregar e de acolher, então ele acaba acolhendo e encontrando esses internos mesmo, sabe? As pessoas vêm, se sentem acolhidas e abrigadas e conseguem externar tudo que elas têm dentro. Assim, pra mim, o universo da dança é muito... ele fica indo um pouco a par, sabe? Eu sinto isso, assim, parece que as pessoas que estão nesse universo mesmo da dança, elas se sentem um pouco fora do todo, sabe? Não por falta de oportunidade, acho que é por uma questão mesmo que ainda tem que ser muito conversada e ter muito diálogo, assim, pra misturar mesmo as linguagens e se sentirem pertencentes, porque tem essa coisa do palco da dança, mas é entender que qualquer lugar é um palco, né? A cultura é identidade, é identidade de um povo, né? É como se mover, como falar, como agir e estando em grupo, isso é muito bacana porque a cultura se encontra de vários lugares e de vários extremos e aí você consegue ver uma coisa só, eu acho que é a identidade.